Alô, alô Alô, alô Alô, alô Celinha Alô, a Maria criou? Sou eu Ai, amiga, eu liguei porque eu tô desanimada Ai, tô escorçoada É, tô tão desanimada É, tô mais desanimada do que pentear o cabelo da Vanessa da Mata Isso, mais desanimada do que maquiar a Gretchen e tentar deixá-la bonita Tô, tô mais desanimada do que tirar a celulite da Rita Cadillac Tô, amiga, tô Só o pó O que você tá fazendo? Vai lavar a louça Vá Boca suja? Imunda Eu ligo você porque eu tô um pouco escorçoada Se você me xingar eu Vá merda, Celinha Vai Vai se lascar Vai você Vai, vai você Não liga pra mim lá mais, não Não, não, não liga pra mim Não manda e-mail Não tem esse zap zap Vai você Nem face Não quero Vou excluir Vou excluir você Tá excluída Tchau, tchau Já excluí Vou excluir Vou entrar no meu Facebook e excluo Sim, é simples Ah, desanimada Tchau Tchau Tchau